É, chegou o Fernando ali como rapeteiro, sem travante, cara a cara com o Diego Navarza. E no futebol estava pelado, só empurrou para o fundo do gol, que é a posição de sem travante, jogada ali no fundo. O poder bote sobrou sozinho para o Fernando Tone. Nada pôde fazer, a galera do Espéria reclamou o impedimento, mas não estava. Empata o jogo, amistoso, sub-50, Lausanne 1, Espéria 1, bispão. É, senhores, o Lausanne, que acabou conseguindo o golzinho aí, não entendo por que o time do Espéria está se jogando um ataque e está dando muito contra-ataque para o time do Lausanne. E o time do Espéria, a bola pune, amigão, vocês tiveram centenas de oportunidades e não guardaram. E o time do Lausanne encontrou o gol, e pode ser até mesmo que vire a partida agora nesse final. Lenda bola enfiada ali para o time do Fernando. Vai chegar o Fernando ali. Fernando em 7, quem chegava ali é o lateral Orlando. Falta com o Medina em cima ali, quem vai bater, opa, aí falta para o Lausanne, hein, ó. É, a galera reclama que o Fernando fez, fala que o Fernando fez, mas não foi. Foi ombro com ombro, aí o zagueiro do Espéria, ó, se você deu um carrinho, falta para o Espéria, todo mundo na área pode ser o gol da virada aí. Ao contrário, senhores, falta para o time do Lausanne, quem vem ali o zagueiro é o Rodinei. Rodinei que virou lateral direito agora nesse segundo tempo praticamente. Rodinei na bola, bate muito bem na bola, quase fez um gol de falta. A parte que o Rodinei vai bater, bola é no primeiro pau. As gazagas do time do Espéria. Vai sobrar ali para o caminão número 7, Orlando, que é lateral, sobra para o Rodinei. Bate no gol, bate cruzado, Rodinei. Bate cruzado, Rodinei. A Lê joga para a lateral, lateral para o time do Lausanne. Lausanne que tem pressa, Félix. Lausanne que quer virar o jogo. Vai jogar o time do Lausanne ali pela direita, Laveu, Lausanne. Lausanne veio ali, bola com o Marcião, zagueirão grandalhão toda vida, tem vigor físico, ó, levando, acho que vai tocar para a lateral. Opa! Falta ali marcada para o time do Espéria, segue aqui, 1 Espéria, 0 Lausanne. A bola rolando, teve que voltar, a falta do Fernando, que chegou um pouquinho mais agudo. Meu zagueiro é o Marcião, e agora começa a reclamar, jogo empatado, 30 minutos de jogo, é o que ele disse e não me disse, não. É, jogo ocorrido, final de jogo, jogo movimentado, agora o Lausanne querendo aí a virada da partida. Segue aqui, 1 Espéria, 1 Lausanne, segundo tempo, finalzinho de segundo tempo ali. Galera brigando ali, jogo, jogo agora está um pouquinho mais movimentado. É isso aí, senhores, datafoot.com.br. O melhor do esporte do mundo virtual, Félix, você só encontra aqui. Félix, dá uma moral aqui, eu estou com um boné aqui, maravilhoso. Vou mostrar aqui, ó, na transmissão, ó, boné. Los Parças Oficial, sigam lá no Instagram, Los Parças Oficial, os melhores bonés, as melhores roupas. Los Parças Oficial, Gui, abraço, tamo junto, hein. Moral tá dada, é isso aí. Los Parças junto com o Datafoot, Datafoot por Los Parças, patrocinadores, investidores, amigos e parceiros. É, agradecer aos outros patrocinadores também, o Edinho, do Expo de Rodas. Edinho é monstro. O Lúcio, do Lava Rápido Trevo, do MACM, assessoria comercial com o nosso parceiro, o Marcos. E também a Rocha Contabilidade com o Caio lá, o pessoal da Atena. Não, peraí, 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 peraí. É, Rocha Contabilidade. A Rocha Contabilidade é outra coisa. Vem lá, Zane. Opa! Pra mim ali, o Zequinha foi tocado. O Zequinha só rola pra trás ali e quem tava ali era o Fernandão pra empurrar de novo, o Félix. É, qualquer juizão marcaria pênalti, né. Se a gente tá marcando pênalti, você acha que o cara que vai chutar a finalidade? Ó, o Maguila, o Maguila, o Maguila não trouxe cartão pra campo hoje. O Maguila não trouxe cartão pro campo e o Maguila não deu pênalti. Ô, Maguila, vamos apitar isso aí, Maguila. Félix, pra mim foi pênalti. Pra mim também foi pênalti, lá vem a espera, todo mundo reclama. Lá em cima do juiz, ele tava um pouco longe, não podia ter marcado. Bola com o Ezequiel, lá vem a espera, Ezequiel para o Ricardinho. Ricardinho rolou ali pra Alê. Alê dominou aqui na parte direita, vai cruzar, não olhou, passou, cruzou. Bola, Júlio, rolou de novo pra Ricardinho, vai perder? Ricardinho perdeu. Não, 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 mas ele tinha errado a bola, eu não vi essa falta. Desculpa, meus amigos, vocês irão ver aí na câmera, eu não vi essa falta. O fato é, Fernando, você, Fernando, é sub-20. Olhou ali pro sub-70, assustou, errou o passe. Vai pra... Ô, Félix, bota na lateral direita. Félix, eu, nos meus tempos de bola, Félix, eu colocava pra correr aqui no canto, sentava um catiripapo lá no canto direito do goleirão Tony. E você, Félix, você como atacante, Félix, mata, mata essa jogada aí pra mim, Félix, faz favor. Você dava um tapinha lá, Romário Ronaldo, pra direita aqui, o cara não pegava, foi ele. O cara fez a fronta ali, o passe, foi horrível, segue aqui, um a um, falta frontal, que tinha um desculpado lá usando. É, um a um, falta aqui cometida, falta cometida, quem vem aqui pra bola é o Rodinei. Rodinei vai bater no jogo, bate, bate no gol, Rodinei, bate no gol, Rodinei cruzou. Quem chega lá, olha, 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 zagueirão maço, gigante toda vida assim, não tira lá no segundo pau. Quem fechava lá era a Zequinha e o Nil, pra guardar realmente o gol. Um a um aqui, Lausanne melhorou muito na partida, hein, melhorou muito na partida. Esse é o Lausanne que nós gostamos de ver, Félix, esse é o Lausanne, vai, Lausanne. É, passe errado ali do Orlando, Orlando que deu contra-ataque, lá vem o Ricardinho, vamos, Ricardinho, mano, mano, mostra que você veio, mostra que é a camisa 10, Ricardinho, não, dominou, ainda sobrou? Não, Ricardinho, essa é a camisa 10 que eu tô falando que faltava. Volta, Otamiro, cadê o Otamiro? Ó, Otamiro saiu, o espéria caiu de qualidade, Félix. Caiu de qualidade, o Lausanne vem em busca da tirada do Lausanne e vem com todo o time do Lausanne. Vem com todo o time do Lausanne, vem com o Orlando. Orlando vai, opa, sobra o maior, sobra pro Zequinha. Zequinha tá com fôlego toda vida, descansou. Bola ali realmente com o meio de campo do time do Lausanne. Já rolou lá pra lateral esquerda, quem fechou lá é o Abel. Vai cruzar a Abel, tem perna pra isso, não. Romulo fechou o Zagueirão, voltou de novo pra Zequinha. Toca ali, toca no meio, toca no minutinho. Zequinha, rolou, agora sim, tocou no Rodinei. Rodinei voltou pra Zequinha. E do lance, não, Zequinha, domina essa bola, Zequinha. Pelo amor de Deus, Zequinha, me ajuda, Zequinha. Ah, Félix, Zequinha, desse tamanho, abre os braços e espera o Zagueirão encostar. Bola com o Carlão, Carlão vai vir, vai tocar. Partiu o Carlão, bateu. Veja! Carlão que não está fazendo jus ao nome de atacante. Poderia ter rolado a bola, vem que a gente só enfiar para o fundo da rede. Perdeu mais um gol, Félix. É, perdeu mais um gol, o time do Espélia ali. Aí também mérito pro goleiro, né? Bela bola do goleirão que ele defendeu em dois tempos ali. E o jogo fica perigoso também pro time do Lausanne, que ele vai no ataque e dá o contra-ataque pro time do Espélia. Bom resultado, um a um, amistoso. Lausanne, um, Espélia, um, Bússia. É, quem não faz, toma. Como diria Muniz e Ramalho, a bola pune, hein? O Espélia perdendo um caminhão de gols aqui. Eu tiraria o Carlão quando caiu o Mala. O Mala tem estrela. Ele bateu três e guardou um. Será que é porque o Bíblio estava em campo? Não sei. Mas na outra foi na trave. Agora o Carlão teve sete, seis, oito, dez oportunidades e perdeu. Bola com o Carlão, lá na ponta direita. Ele vai partir pra cima de novo. Ele abaixa a cabeça e não olha pros outros amiguinhos de azul. Toca pros demais Smurf. Tocou agora pro Ricardinho. Ricardinho tentou uma letra e errou. Bola com o Disney. Disney vai tocar ali pro Ezequiel. Ezequiel é o monstro na volança. Na meia, na volança, não errou nenhum passe. Já tocou ele pro Cassio. Vai sobrar pro Tico. Tico aqui na minha esquerda. Partiu Tico. Rolou, drible um, drible dois. Bate, Tico. Bate, Tico. Não. Bate no gol, Tico. Vamos, gente. Ninguém quer chutar no gol? Ninguém quer chutar no gol. Nada. Nada, 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 Pérez. É com você, Pérez. É com você, Pérez. Toca no Niu que é gol. Toca no Niu que é gol. Ai, caralho. Pelo amor de Deus, Lausanne. Pelo amor de Deus, Lausanne. Mas vou falar uma coisa pra vocês. Esse Rômulo, camisa número 3 do Espéria e o Márcio, é muito bom jogador. O Márcio tinha que ser bom jogador mesmo pelo portfície. Isso aí é fato. Tem que ser. Olha pro cara, tem um portfície que tem que ser bom zagueiro. Agora o Rômulo, ô Félix, o Rômulo joga muito na zaga, hein, velho. Atecipou bem o Zequinha, deu a bola lá, o Nilce ele antecipa. O Nilce ele é um toque mais rápido, ele antecipa o zagueiro. E ficava pelado na cara do gol e lá vem o Espéria. Lá vem o Espéria. Quem tá lá com a camisa é Ezequiel. Ezequiel não tocou pra Ricardinho. Ricardinho dominou, já tocou pra Migue. Migue vai trocar ali, aqui pro Abel. Abel recebeu aqui pela esquerda. Abel Leão vai bater. Bate uma, bate no gol. Esse time do Espéria não toca no gol, pelo amor de Deus. Não tem um chute, não tem uma defesa. O goleiro não tosa ali pra ponte. Félix, me ajuda aí, né? Os caras não querem bater no gol. É, o time do Espéria vem, 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 chega, fica testurando, mas não finaliza. Aí na hora que teve a chance do Calhão pra fazer os toques que eles estão fazendo, o Calhão bate no gol e erra. Tá de brincadeira, né, Félix? Lá vem o Fernando, olha lá o Zequinha. É, o Zequinha que tá tocando o terror lá na ponta esquerda. E agora? Zequinha e marcha, Zequinha e marcha de novo. Zequinha ganhou agora. Ganhou de um, ganhou de um. Ah, o Valdir! Zequinha entrou por cima da bola, hein, Félix? Eu vi, eu vi. Ele entrou por cima da bola, mas foi um pouquinho mais arroto pra falta. Espera, cobrou, lá vem, espera. Lá vem, espera, lá pela ponta direita. Bola com o Tico, o Tico vai rolar. O cara não na bola. Opa! Lindo a antecipação ali do Maurício. Zagueirão, monstro, muito bem de bola de novo. Bola aqui com o Nil. Nil, rola pro camisa número 17. Rola pro Tico, o Tico pegou na bola. Fernando tá... Vai pra direita e vai tocar. Ninguém encosta, o Zequinha perde a bola de novo. Jogo fraco, o Zequinha voltou. Toca aqui, Zequinha. Vira, Zequinha. Vira aqui pro Orlando. Dá no Orlando, Zequinha. Aqui demora. O Orlando vai receber pela ponta direita. Vai pra cima, Orlando. Dá um cortineiro, né, Orlando? Dá um cortineiro, partiu, bateu! Lenda a defesa do goleiro Antônio. O Orlando fez aquilo que poucos jogadores do time do Lausanne fez, que é chutar no louco. É aquilo que a gente tanto pede. Vai, Lausanne, Félix. Nela, o que oceano do Orlando ali, defesa ali do goleiro Antônio, da mesma Lausanne fez. Fernando, Fernando pegou no pivô. Fernando partiu. Lindo o drible do Fernando ali. Márcio chegou dominando. O Fernando ganha a bola de novo. É, o Márcio, rapaz. O Márcio é um bom zagueiro, viu? Tem corpo. Não tem. O Márcio tem seus 33, 34 anos. E a dificuldade que o Fernando teve pra drible ali. Chegou, dominou como xerefão. Aqui é minha. Daqui você não tira. Daqui você não tasca. O legal é o meu destaque. O time do Lausanne tem o Fernando e o Zequinha. Muito bom jogador esse Zequinha. O Nil também. Gostei do Nil. Bom jogador. Não tem o porte físico pra poder ter uma movimentação maior. Mas o time de qualidade. E outra coisa, né, Giovanni? Você que tá só fumando aí. Até que tem uma qualidade técnica com o pessoal de 50 anos. São poucos passos errados, né, meu? Tem, os caras realmente tem muita visão de jogo. Pera só um pouquinho, pera só um pouquinho. Bola com o Cassio sobrou pra Tico. Tico não bate de direita, Tico não bate de esquerda. Tico, Tico de lá, Tico, Tico de cá. Um camisa número 11, um ponto em esquerda que não bate no gol. Não bateu no gol de novo o Ale. Teve oportunidade. Tico de novo com a direita. Ninguém chuta no gol. Tico virou lá pra Migui. Migui vai pegar na ponta direita. Partiu dominou. É o Ezequiel. Ezequiel vai dominar. O time do Espera não chuta no gol. Toca a bola. Ale, bate no gol. Me ajuda, Ale. Ale bateu no gol. Lindo da defesa ali do goleirão onde já, mas bateu no gol. É um toca daqui, toca daqui. Vai lá, Zé. É agora. Vem. Ó o Fernando. Ó o Fernando. Dá no Fernando. Dá no Fernando que é gol. Vai, Zequinha. Me ajuda, Zequinha. Partiu o Zequinha em marcha. Zequinha em marcha. Vai driblar pra direita. Driblou pra esquerda. Agora rolou. Agora sim, Zequinha. Fintou ali o goleirão ali. Márcio ali pegou. Ele cortou pro lado certo, né? Ele cortou todas pra direita. Eu achava que ia cortar pra direita também. Agora o Márcio não conseguiu cobrir não. É, bela finalização. Ele deu um corte pra esquerda ali. Bateu de bico. Bela defesa do Tony. Mas eu acho que ele poderia colocar o Fernando aqui no manda-bando. Segue o jogo. Ela vem e espere. Vinha. É, o espere é que ele tem tamanho. Opa. O Disney ali chegou ali. Pareceu um trator ali, ó. Saiu varrendo tudo ali. Falta para o time do Lausanne. O fato é que o espere tem tamanho do toquinho curto, né? Num 1x1. E aí dá oportunidade pros volantes, pra zaga do time do Lausanne acabar chegando. Qual a coisa pra você? O Lausanne melhorou nesse último... Última parte do... Da partida do segundo tempo, Félix. Mas também tá perdendo um caminhão de gozo aqui no Manamana, hein? A zaga tá fazendo o nome dos zagueiros aqui do espelha. É, o Lausanne tá perdendo um caminhão de gol. Já era pra até ter virado o jogo, né? É falta, é falta, é falta, é falta. Falta do Ali em cima do Fernando. Falta já cobrada aqui com o Orando. O Matiu, quem recebeu ali é o Orando. Vai cruzar, acabou o Orando. Opa! Pênalti! A bola pune! A bola pune! Logo ele! Logo ele! Se revolta, tira a camisa. Ele sabe que foi. Ele sabe que foi. Senhores, não tem o que fazer, senhores. É pênalti. Bola na mão, mão na bola. Ele abriu o braço, abriu as pernas. É pênalti. E o próprio zagueiro assumiu. O próprio zagueiro assumiu. Muito bom jogador. Um dos melhores da partida pelo time do espelha. Rasgou tudo, tirou tudo. Mas ele cometeu o pênalti. Não foi porque quis. Estava com o braço aberto, perna aberta. Pênalti bem marcado pelo juizão. Ele mesmo já confessou. Tirou a camisa e foi para o vestiário. Falou, vocês não fazem gol aí também. Tem que sofrer aqui. O Mano tem 40 anos. E essa atitude que ele fez foi antes esportiva, né, meu? Acho que não pode, né, meu? Tirar a camisa, sair. Pô, o cara fez o pênalti. Quer argumentar o quê, meu? Ah, Pé, que na verdade ele não argumentou, né? Na verdade. Assim que foi cometido o pênalti, ele deu as costas para o jogo e foi saindo de campo, né, Pé? Isso foi para os vestiários. Tirou a camisa, porque é baixa, né? Se fosse futebol profissional, não poderia tirar a camisa. Então, assim, ele mesmo assumiu. Ele nem olhou para o árbitro. Ele virou as costas e saiu de fininho, de fininho. Aí isso... Subiu, né? Deve assumir a merda daquele fênalti. Exatamente. O fato é, pênalti para o time de Lausanne. Quem vai para a bola é o João. Tem a... Lausanne. Se o João não fizer, eu vou pular aqui nesse banco que ele. E eu vou quebrar tudo. Não é o João que tem que bater esse pênalti, não. Não é o João, não. Tem muito mais jogadores que assumiram a responsabilidade desse time aí dessa partida, Félix. O João não perde. Falaram que o João não perde. Se o João não perde, eu não sei. Mas que eu escolheria pelo menos uns três que eu vi. Eu escolheria ali, ó. Zequinha, Jorginho, Fernando e o Nil. Para mim tinha que ser um desses. Ou o Rodinei, né? Que o Rodinei bate bem na bola toda a vida. É, vamos ver aqui, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos cornetar. A gente não sabe ali a experiência, a malemolência do João. Quem vai para a bola ali? Quem é que está na bola? É o Nil, número 14. Não chegou ainda quem vai bater aqui na bola. João está para lá, João está para cá. Muito mimimi, muita falação. É um jogo de 1.500 minutos. Partiu. Quem vai bater é o João. Partiu, João. Bateu. Bateu. É do Lausanne. João em mim da cobrança de pênalti aqui no Clube Lausanne. Ao canto esquerdo do goleiro Antônio. Bola na rede, rede na bola. 2, Lausanne. 1, espera, meu amigo. Amigos, a bola pune. Espera. É 2, tapa na cara e um puxão de orelha. Nem não faz? Toma, Félix Melo. É, bicho. Quem não faz? Toma o gol da virada. E aí não adianta os caras argumentarem que não foi pênalti, nada, tudo. Até porque é antidesportivo. O cara é novo, está reclamando, está jogando com os caras. Aí os coróis de 50, 50 e poucos anos. E quem chega para dentro de campo aqui é o Márcio. Márcio mostrando vigor toda a visita. Mostrando que tem ali 28 anos, que não é sub-50 nem aqui nem na China. O fato é, o Lausanne é o time da virada. O Lausanne é o time do amor. É, senhores. Lausanne virou. 2, Lausanne. 1, Espera. Espera. Vocês tiveram todas as oportunidades do jogo. Não fizeram? Não golearam porque não quis, Félix. É, o Espera teve todas as oportunidades, né? O Espera teve ano e luz a ver o jogo. Não fez porque não quis, né? Perdeu tudo, tomou. Como diz, a bola pune. Tomou. E lá vem o Fernando. Lá vem o Fernando. Fernando e Zequinha. Fernando e o Líder 1, o Líder 2, tocou para a Zequinha. Zequinha vai partir. Vai para cima, Zequinha. Vai para cima. Vai para cima que agora tem o Nil aqui. Toca no Nil. Toca no Nil. Linda a bola aqui no Nil na ponta direita. Nil. Nil ali. Vai para cima, Nil. Nil não quer. Diogo ganha. Volta a bola. Dá ali no Orlando. Orlando para João. João para lá, João para cá. Olhou agora sim. Fazendo justos. E aí o Rodinei faz isso daí. Não se faz isso. O time esperando calmamente para não errar o passe. O Rodinei dá uma virada dessa e dá um contra-ataque para o time no Espera. O fato é, quem tirou é o Jorginho. É muito parecido com o Jorginho, mas não é o Jorginho não. Não é o Jorginho não. Bola com o Nil. O Nil recebeu. Vai dar um tapa na bola. O Nil que lembra o Edno, né? O Nil que lembra o Edno. Carequinha. Mas joga mais que o Edno, eu acho. Joga não, Felix. Joga mais que o Edno. Joga mais que o Edno. Joga não. Olha o Joãozão ali na... O Joãozão na volância ali é monstro, hein? O Joãozão na volância. Quem vinha aqui, Orlando, na lateral direita, tocou. João de novo. João. João não. Agora é Tico. Tico, João. Termina o jogo aqui no Clube Lausanne Paulista desde 1927. Lausanne 2 de virada. Espere a 1. Espera. Vocês tiveram a partida na mão. Espera. Felix, considerações finais. E vamos que vamos para o próximo jogo. Jogo quente. Jogo quente. Jogo envolvido em 9 de julho. Jogo quente. Valeu. É aquele negócio. A bola pune. E o Lausanne sobre levar o jogo na manha. Venceu aqui gol de virada de pênalti. Foi pênalti claríssimo. Não tem aquela. Ah, armou porque é jogo dedicado. Não. Foi pênalti. Parabéns para o Lausanne e para todo o desenvolvido. Fim de jogo e vamos para o próximo. Valeu, bispo. Até o próximo. Obrigado. Datafonte.com.br. O melhor dos esportes do mundo virtual. Vocês só encontram aqui. Até mais. Fui. O melhor dos esportes do mundo virtual.